Snow cai como a neve sempre por cima de tudo. E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um lançamento que eu não via a hora de chegar. Na verdade já lançou faz uns dois meses, mas eu só li agora. Eu li inclusive em uma semana. E estamos falando de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, de Susanne Collins. E esse livro, ele é uma história da série Jogos Vorazes. Hoje a gente vai falar sobre ele, se vale a pena, todo o meu feedback, o que eu achei do livro, mas sem spoilers, tá? Podem ficar tranquilos. Inclusive já aproveita e compartilha esse vídeo com algum amigo que ainda não leu esse livro e tá pensando se vale a pena ou não ler. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Aproveita e já ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Eu converso muito, muito, muito com vocês lá pelas redes sociais, Instagram, Twitter, enfim. E bora pro vídeo! Eu tava muito ansiosa pra falar sobre esse livro aqui com vocês, porque ele é um lançamento, né? Eu sou um pouco avessa à continuação, à continuação de sagas, enfim, a spin-offs. Enfim, tem a saga Jogos Vorazes, que tá aqui na minha mão, inclusive. Eu amo a saga, ela é maravilhosa. Eu li, assim, toda ela em uma semana, basicamente. E sempre que eles fazem algum livro, por exemplo, exemplar e os filhos dos personagens principais da saga. Antes da saga, por exemplo, quando fizeram com Harry Potter, Animais Fantásticos e Onde Habitam, enfim. Eu sou um pouco avessa a isso. Não vai ser a mesma coisa do que a saga em si. Então, muitas vezes, eu acabo nem lendo. Mas isso é uma coisa minha, tá, gente? Eu preciso mudar. Já tô deixando bem claro isso. Mas eu não sei por que eu me simpatizei com esse aqui. Eu falei, ah, vou ler. Vou fazer um vídeo, porque eu sei que é lançamento. Então, muita gente quer saber se vale a pena, se não vale. Eu também quero saber se vale a pena ou se não vale essa continuação. E, meus queridos, a mulher sabe escrever. Eu comecei a ler, não conseguia parar. Tô simplesmente querendo já a segunda parte. Ô, Su, Suzane, vamos escrever a continuação desse livro aqui, porque eu já quero muito. E aí, eu comecei a ler e aí que eu entendi que era uma história do Presidente Snow como protagonista, só que na época que ele era adolescente. Ele se passa quando vai acontecer a décima edição dos Jogos Vorazes. Então, imagina, é muito tempo atrás, quando a guerra tinha acabado de acontecer. Então, provavelmente, as pessoas que estão nesse livro, eles estiveram na guerra entre rebeldes e a capital. E os Jogos Vorazes são recentes, né? Essa é a décima edição. E tem uma novidade nessa edição. Muitos alunos da capital, alunos da academia, né, da Escócia, são alunos que são riquíssimos, enfim. Eles têm alguma importância pra capital. Eles vão ser mentores de todos os tributos dessa edição dos Jogos Vorazes. E, claramente, o Snow, Coriolanus Snow, que é o nome do Presidente Snow, ele, na sua adolescência, tá terminando a academia e vai ser o mentor de um dos tributos. Ele cai com o tributo do Distrito 12, que é a Lucy Gray. Mas eu já ressalto pra vocês que uma das coisas que eu mais gostei desse livro é que ele não foca nos Jogos Vorazes. Ele foca especialmente no Snow. Então, é na vida dele, tem a parte dos Jogos Vorazes, mas a gente sabe também um pouco do após os Jogos Vorazes, o que aconteceu na vida dele. E a gente vê também por trás da mente dele, os pensamentos dele sobre cada coisa que acontece, as vivências dele. E a gente começa a entender muita coisa qual que foi a trajetória dele até chegar a ser presidente da capital. Porém, a gente não sabe essa trajetória até ele se tornar presidente, mas a gente entende algumas atitudes dele. A gente entende o início desses pensamentos aqui na Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Isso acontece também porque muitos dos pensamentos dele, a gente vê que são diferentes do que as pessoas acham. A gente sabe desde o começo que ele não pensa igual a todo mundo, que ele tem uma mente diferente de todo mundo, mesmo ele querendo sufocar isso. O que faz a gente entender também que esses pensamentos meio confusos entre o que é certo e o que ele realmente pensa, eles vão tomando confiança até o final do livro. O final do livro é meio que um ápice de que ele tomou consciência dos pensamentos dele e da realidade do que ele acha de tudo aquilo. Uma coisa que eu amo muito, que é da escrita da Susanne Collins, é que sempre no final de algum capítulo acontece alguma reviravolta, alguma surpresa, a gente descobre alguma coisa, então você meio que lê em função de chegar no último capítulo pra saber o que vai acontecer, sabe? Basicamente, sempre que eu tava lendo e chegando nas últimas páginas do capítulo, às vezes eu tinha que controlar minha mente pra não virar um pouco o olho e ler o que tava escrito no final pra, sabe? Tipo, aquele sentimento, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer logo. E aí eu ficava, meu Deus, não, fica na página, fica na página. Não vira o olho pra não pegar spoiler. Então, tipo, é uma coisa muito gostosa que eu gosto da leitura dela. Isso acontece também nos Jogos Vorazes. E eu fiquei muito feliz disso acontecer na Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, porque eu amo essa leitura. Eu vi algumas pessoas falando que não gostaram do final. Mas, sinceramente, eu não vejo o final de outra forma. Até porque a gente não viu a trajetória dele do final desse livro até a trilogia Jogos Vorazes. Então, meio que tem um gap ali que vai acontecer muita coisa, que eu espero encarecidamente que ela escreva outro livro pra gente conhecer essa história. Mas, esse final, ele é muito condizente com as atitudes do Presidente Snow na trilogia. Até porque a gente vê diversas vezes durante o livro, aliás, só não percebe quem não quer, né? Que ele é muito possessivo, ciumento com as coisas que ele ama. A gente vê também que ele é muito paranoico. Principalmente no final do livro. A gente vê que ele cria muitas situações que não são verdade, mas que talvez por medo, insegurança, desconfiança das pessoas, ele cria essas paranoias. Vai criando historinhas na cabeça dele, sabe? Ah, e se acontecer aquilo? Ah, e certeza que aquela pessoa vai me chamar pra fazer isso? Ah, não sei o quê. E aí você vai entendendo como já é uma mente meio doente, meio enlouquecida, sabe? Por ele mesmo. Eu acho que ele não teve nenhuma interferência de outra pessoa pra chegar no que ele chegou nos Jogos Vorazes. Eu acho que ele já era assim. E aí foi aumentando conforme ele foi tomando consciência de que ele achava que aquele comportamento era ideal pra ele, era o certo pra ele. Mas, meus amigos, aí você me fala, nossa, mas é a história da adolescência do presidente Snow, então com certeza a gente vai odiar algo. Conhecer a história, enfim, não vai gostar do personagem. E eu só digo pra vocês que com essa escrita da Susana Collins, eu não consigo odiar o Coriolanos Snow. Até porque eu acho que realmente ele é uma outra pessoa, esse presidente Snow que tem na trilogia Os Jogos Vorazes é. É um personagem, é o Snow piorado, entendeu? Aqui ele tá no começo de tudo, ele ainda é muito inseguro, enfim. Mas na trilogia ele já é mais consistente, mais velho também, então já tem consciência do que ele faz. Aqui eu não consigo odiar ele, até porque tem vários pensamentos dele que você até torce pra ele ser feliz no final do livro, pra ele conseguir o que ele quer, porque ele merece. Mesmo você sabendo que muitas das coisas que ele faz são... Não é ruins, elas não levam o rumo da justiça, não levam o rumo da coisa certa a se fazer. Inclusive eu queria muito pegar o Coriolanos Snow e falar meu filho, calma, tudo bem, vai ficar tudo certo. E o que eu disse pra vocês? Que eu tinha muito medo de ler algum livro, porque eu acho que não é a mesma coisa, o universo ainda não... eles não conseguiram conectar uma continuação, ou um antes tão real, igual a saga, entendeu? E esse livro aqui, ele faz diversas menções aos Jogos Vorazes no futuro. Aqui os Jogos Vorazes eram muito mais primitivos, muito piores do que os Jogos Vorazes que a gente viu aqui. Se é que isso é possível, não é verdade? Tem várias referências à música da Árvore Forca, que a Katniss canta, tem referência a Katniss, tem referência a várias outras coisas que a gente... Sabe quando você vai pegando detritos, assim? Das referências de Jogos Vorazes, da trilogia de Jogos Vorazes no livro? Eu acho que isso é muito mais legal, porque a gente consegue entrar mais no universo e entender que isso aqui faz parte daquilo. Tudo é o mesmo universo. E isso que é o mais legal. Inclusive no começo do livro aqui, ele tem várias falas de Thomas Hobbes, de John Locke e de Rousseau e de outros filósofos e pessoas que falam sobre política muito importantes. Inclusive estudei isso na faculdade no semestre passado. Só reforça mais ainda como esse é um livro muito político. Assim como a trilogia de Jogos Vorazes. E eu gosto muito disso, porque fala muito sobre rebelião, sobre rebelde, sobre revolução. É uma coisa que me instiga muito. Por isso que é tão boa essa saga de Jogos Vorazes e esse livro também. Bom, gente, aí vocês me perguntam, vale a pena ler? Vale. Eu acho que vale muito a pena ler. Eu acho que me deu a sensação de que eu tava lendo Jogos Vorazes de novo, mas entendendo a origem de muitas coisas que acontecem na trilogia, isso me deixou muito mais feliz. Terminei já querendo o próximo livro. Nem sei se vai ter, mas eu quero muito o próximo livro. Vale a pena ler sim. Vale a pena você ter a sua opinião. Isso é muito importante. Se você ainda não leu Jogos Vorazes, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima pra vocês, onde eu falo por que você precisa ler Jogos Vorazes. Se você já leu a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, deixa aqui nos comentários, só que sem spoilers, por favor, pra ninguém pegar spoilers. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.